Quando você busca conhecimento, quando você vai atrás de uma pessoa pra te ajudar, você tem que tá aberto, você tem que tá disposto, você tem que tá acessível, tá? Eu acho que a palavra é acessível. Tem que ter uma abertura, tem que ter um processo nisso tudo que vai fazer você olhar e ouvir tudo que aquela pessoa tá falando com olhos de, nossa, realmente, isso pode melhorar o meu processo. Tudo que alguém ia falar pra mim, eu falava que eu já tinha visto, que eu já sabia. Eu não sei se você tem alguém na tua vida, uma pessoa que tudo ela já sabe, tudo ela já viu, todas as coisas ela já viveu, ah tá, eu já sei, ah, nossa, não, mas eu já fiz, ah, mas eu já faço, ah, eu já faço varejo, ah, eu já faço natural, ah, eu já faço institucional, ah tá, eu já faço também. E eu era essa pessoa. Então, enquanto eu tava com essa mentalidade, enquanto eu tava nesse processo de não admitir que eu precisava evoluir, de não admitir que eu precisava sair melhor daquela situação, eu não conseguia evoluir porque eu não abria a minha cabeça. Tchau. Tchau. Tchau.